E tamo aqui de volta, Bruno França, para mais um vídeo aqui do jogo 8BallPol, nesse que é o último episódio aqui da mini-saga do Kevin, né? Jogando 24 horas aqui na conta de um inscrito que tava falido. E galera, eu vou ser sincero pra vocês, eu não joguei... Inclusive ele mandou mensagem no grupo lá. Eu não joguei... Pera só um minutinho, galera, que vão falar comigo aqui. Aguenta e já volto. Beleza, pessoal, voltamos aqui, minha tia viu falar comigo? Então o Kevin até mandou uma figurinha pra mim que eu falei que tava encerrando já. Porque assim, eu tô postando tudo no YouTube como não listado, só que até então, nesse momento que eu tô falando com vocês, ainda não tá publicado. Então assim, quando eu peguei a conta dele, galera, ela tava com... Ela tava zerada, né? Tava zero, o percentual de vitórias dele tava... Acho que é 54... 53... Acho que é 53.9, né? Então, galera, só pra falar um pouco aqui dos dados aqui, ó... Eu tive... A minha maior sequência foi 10 vitórias. O cara que eu quebrei, a maior sequência foi um cara de 18 vitórias. Consegui ganhar do cara, mas... Nossa, foi uma delícia aquilo. Consegui ganhar um anel pra ele aqui, o anel de Dallas. E galera, uma das últimas dicas que eu vou dar pra vocês aqui, ó... Vocês viram todas as... Se você viu todos os vídeos, vocês viram todas as dicas que eu dei, né? Pessoal, ó... O cara tem o anel de Toronto. Tô clicando aqui, né? Então, o cara tem o anel de Toronto. O cara, ele... Tá falido, certo? Se ele jogou em Toronto, ele apostou quanto? 100K, certo? Então... Olha só, galera. Aqui, ó... Jacarta, ele jogou em Jacarta, certo? Jacarta é 50K, mano. O cara tem 7 vitórias. Inclusive, quase pegou o anel de Jacarta. Ó, o cara jogou em Cairo. Ele devia ser milionário, certo? O que que ele fez? Ele ficou fazendo aposta alta, ó. 50K. Postou aqui, ó. 200K. E o cara ainda tem o anel. Então, fora o anel, ele ainda tem 5 vitórias. Então, assim, ó. Ele fez aposta alta aqui, ó. Entendeu? Ele jogou até aqui, ó. Até no Cairo. Nem eu tenho essa quantidade de vitória no Cairo, galera. Então, na minha conta principal. Então, uma dica que eu dou pra vocês aqui, ó. Eu vou reiterar, né? Eu já falei pra vocês. É... Quando vocês tiver, por exemplo, tem os 50K de ficha. Não vai apostar 50K de ficha. Não vai apostar 10K. 10K dá, vai. 10K dá. Mas, assim, fica entre 2,5 e 10K. 2,5 e 10K. Viu que começou a perder? Sequência negativa. Meu irmão tá... Tá dando um rage aqui. Quando você fez sequência negativa, mano, você tem que... Você tem que parar. Você tem que parar, cara. Senão, você vai falir, cara. Isso que vai acontecer. Eu, quando eu vim aqui e joguei em 10, né? Tá agora aqui em 10. Tava com 20. Então, se eu perder, eu ainda tenho 10. Entendeu? Então, mesmo assim, é errado. Você tem que ter pelo menos umas 3 ou 4 vezes o valor da aposta que você vai fazer. Esse vídeo aqui eu não vou jogar. Só tô encerrando mesmo. Eu finalizei aqui com 3 vitórias seguidas, né? O percentual parou aqui em 55,4. E os ganhos dele foi pra 37,15. E tá bom já, né? De números. Acho que deu já. Vocês já entenderam, né? E aí as caixinhas. Ficou aqui duas caixas elite. Tem uma caixa simples e tem uma caixa dourada já sendo desbloqueada ali. Duas notinhas, né? E é isso, pessoal. Faz aposta baixa. Não tenha medo de jogar em mesa baixa. Ah, mas eu vou jogar em 100. Ah, eu quero jogar em 10, cara. Não quero jogar em 100, filho. Eu quero jogar em 500. Não, você tem que jogar. E outra coisa, galera. Você tem que jogar muito. Esse jogo aqui é XP. Experiência. Outra dica que eu dou pra vocês, ó. Aqui, ó. Treino off. Vem aqui no treino off, mano. Vem. Deixa eu até dar um print aqui, ó. Que eu vou enterar pra vocês aqui esse negócio do treino off. Talvez isso aqui seja o time desse vídeo. Então, pessoal. Esse aqui é a parte 6 aqui da saga. Jogando na conta de um inscrito 24 horas. Certo? Eu não joguei 24 horas ininterruptas, tá? Eu parei. Mas ontem, assim. Eu tô parando aqui com 34K. 205. Se eu tivesse... Não tivesse perdido aqueles falidos quando eu tava com 7K 320. Provavelmente eu estaria batendo uns 40K. Ou perto dos 50. Aqui, de repente, eu estaria mais confiante pra jogar em 10K, né? E, de repente, eu faria uma sequencinha ali em 10K. Então, é isso, galera. Tenta fazer alguns desafios pessoais. Por exemplo, joga em 100 e fala... Bom, vou jogar até perder. Beleza. Aí você fez uma sequência de 5, por exemplo. Aí vai em 500. Se você ganhar duas e perder uma, você já tá no lucro, entendeu? Se você jogar em 10K, 50K, jogou... Fala assim, vou jogar até perder. Beleza. Você ganhou uma, perdeu uma. Sai, já para, entendeu? Porque, assim, se você perder de novo, você já fica no prejuízo, mano. Então, toma cuidado, entendeu? Aposta sempre menos do que você tem. Por exemplo, aqui, ó. Eu tô com 34, 205. Se eu quiser ir na mesa de 2,5, mano... Eu ainda vou ficar com 31 e pouco, ou 32, entendeu? É 31 e 700, sei lá, alguma coisa assim. Então, galera. É isso, as dicas que eu dou para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa mini saga aí. Se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like. Comente para sabermos a sua opinião. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E tamo junto. Fiquei por aqui. Tchau. Forte abraço aí para todo mundo. Forte abraço aí para o Kevin. Estou tentando encerrar, porque o negócio está subindo. Forte abraço a todos. Já mandei abraço de monte. E eu estou tentando limpar aqui esse negócio. E é isso aí, gente. Deixa eu tentar lembrar, galera. Se tem mais alguma coisa para falar, velho. Acho que eu já falei tudo e até mais, né, mano? É isso, pessoal. Agora ele vai continuar daqui. E... Tamo junto. Vou devolver a conta aqui para ele. Falei para ele não entrar aqui na conta durante o período que eu estava jogando, né? E assim, como eu comecei ontem às 15h33. Agora é 15h36. Então já passou, inclusive, 3 minutos das 24 horas. E eu fiquei por aqui. Forte abraço. Tchau. Fui. Ah, pessoal. Lembrei o que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Só sobre o período que eu fiquei jogando. Bom, eu peguei a conta ontem. Era umas 3h... Era 3h... 15h33, né? 3h33. E aí, galera, eu fiquei jogando, meu, o resto da tarde toda. Início da noite. Até para chegar naqueles 7k lá e pouco. Só que daí como eu fali, mano. Eu fiquei muito revoltado, mano. Aí eu falei, agora eu vou jogar, né, mano? Vou jogar e vou recuperar o que eu perdi e tal. E é sempre assim, né, mano? Quando você está com o valor baixo, cara, não adianta você querer dar um passo maior que a perna que você vai falir, velho. Você vai falir. Você está com... Chegou no 5k. Fala, vou jogar em 2,5. Perdeu. Voltou para 2,5. Fala, bom, dane-se. Vou jogar de novo. Joga. Perdeu. Faliu. Foi para 0 ficha. Então, não adianta. Não adianta. Você vai ter que ir devagarzinho subindo as fichas, entendeu? Agora está com 34,200. Esquece o... Vai e joga um pouquinho no 100 ali, até pegar bem as manhas. Chegou no 34,500, vai para o 500, entendeu? Joga em Moscou ou joga ali na mesa de... Ou joga ali na mesa de Miami no valor de 500, entendeu? Ou Dallas. E beleza. E depois se você quiser jogar em Tóquio, se você quiser jogar em 2,5 Miami, aí vai aos pouquinhos, entendeu? Vai aos pouquinhos. Então, assim, eu peguei e daí... Aí depois, tipo assim, como eu fali, o que eu fiz? Falei, putz, e agora, mano? Vou jogar. Fiquei jogando, jogando, jogando. Tomei um banho, jantei e tal. Eu fiquei até umas 4 horas da manhã, galera, jogando. Para subir bem aqui. E aí eu terminei, acho que com 20. Eu terminei, acho que com 20... 20K, né? Mais ou menos isso. Acho que foi. E tal. Porque assim, em dois dias eu gravei tudo, né? Essa saga aí. Eu vou soltando aos poucos, mas eu gravei tudo em dois dias. Então é isso, pessoal. Me esforcei bastante aqui, mas não foi 24 horas ininterruptas, tá? Eu fiz o máximo que eu pude aqui. Por ter falido, não deu para subir mais que isso. Mas agradeço aí, mais uma vez, a audiência de vocês. E agora eu vou fechar de verdade o vídeo. Brigadão mesmo. Desculpa o prolongamento e enrolação no final. Tamo junto. Até mais. Tchau.